A história do Brasil é marcada por golpes, porém na década de 50 um golpe preventivo, conhecido como o Movimento 11 de Novembro, garantiu a normalidade mesmo que por apenas alguns anos. Isso fez com que o país passasse pela situação inusitada de ter três presidentes diferentes em uma mesma semana, com um deles ficando no cargo por apenas três dias. A pressão da oposição sobre Getúlio Vargas levou então o presidente a cometer suicídio em 24 de agosto de 1954. Entre os opositores estava a ala militar e o partido UDN. Com a morte de Vargas, o vice-café filho assume e tenta fazer uma política de conciliação, distribuindo cargos a membros da UDN. A UDN então passa a defender uma proposta para cancelar as eleições presidenciais de 55. O partido temia uma força da chapa do PSD com o PTB. O receio era a herança do Varguismo através de João Goulart no PTB e a força eleitoral de Juscelino Kubitschek com o PSD. Só que a anulação não foi possível, então os políticos da UDN, liderados por Carlos Lacerda, mudaram a estratégia. Passaram a defender que caso um candidato não tivesse mais de 50% dos votos, que o Congresso escolheria um novo presidente. Como a aliança PSD e PTB saiu vitoriosa com Juscelino e Jango, a UDN passou a contestar afirmando que tratava-se de uma vitória ilegítima, pois não obteve a maioria dos votos. Na ocasião, Juscelino havia vencido com pouco mais de 35%, contra 30% de Juárez Távora, da UDN, e 25% de Ademar de Barros, do PSP. Só que, diferentemente de hoje, na época não existia segundo turno, e a Constituição também não exigia maioria absoluta. Portanto, juridicamente, não tinha nenhuma base. Porém, os questionamentos da UDN chegaram aos quartéis. Carlos Lacerda chegou a fazer um pronunciamento explícito, pedindo uma intervenção militar, afirmando que os patriotas eram os únicos que poderiam evitar entregar o país aos criminosos. Impressionante como o discurso é sempre o mesmo, né? O fato é que, em novembro de 55, o apelo de Lacerda teve eco. O coronel Jurandir Mamed defendeu um golpe militar. Só que isso chamou a atenção do general Henrique Teixeira Lott, que era o ministro da guerra e um dos líderes da ala legalista do exército. Lott, então, passou a cobrar da presidência uma punição para o coronel golpista. Só que o presidente Café Filho meteu o atestado e deixou o cargo por problemas de saúde. Quem assumiu, em 8 de novembro, foi o então presidente da Câmara dos Deputados, Carlos Luz, que, por sua vez, era um defensor do golpe que rejeitou o punir Mamed e forçou Lott a pedir demissão. Lott estava inclinado a isso, mas foi convencido por outros generais legalistas a derrotar o golpe em curso. E foi isso que ele fez. O general ordenou que tropas ocupassem as ruas do Rio de Janeiro em 11 de novembro e contou com o apoio político e militar de outros estados. As tropas invadiram prédios governamentais e anunciaram a deposição do presidente Carlos Luz, apenas três dias depois de assumir. Naquele mesmo dia, os deputados confirmaram a deposição de Carlos Luz e Nereu Ramos, então presidente do Senado, assumiu a presidência do Brasil. Lott, então, confirmou a posse de JK, que aconteceu em 31 de janeiro de 1956. Lott, então, confirmou a presidência do Brasil.